Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vou hoje mostrar-vos aqui os vernizes que comprei na Sephora, eu mostrei-vos quando recebi a encomenda, vieram assim nesta caixa muito bonita, estas caixas são grátis com a encomenda, portanto podem escolher a corzinha, como vos disse, eu escolhi assim esta azulinha, também há em rosa forte, preto e há assim com riscas, preta com riscas brancas, portanto é grátis e é uma caixinha assim ainda consistente, dá depois para guardarmos ou as coisinhas de maquilhagem ou até os vernizes, assim o que vos der jeito, não é, da nossa arrumação. E então, vou-vos mostrar, assim em mais promenor, os vernizes então que mandei vir com os nomes, eles trazem os nomes aqui em baixo, assim na parte de baixo do frasco, muito difícil de se ver mesmo, mas eu tentei aqui assim, então com a ajuda também da compra, não é, do papelinho da compra, os nomes para saberem mesmo quais foram as cores, então que eu escolhi. Então vou começar aqui por este maravilhoso azul turquesa e este azul turquesa chama-se Full Moon Party, ok? Outra coisa que vos queria dizer é que todos os vernizes, todas estas cores e outras cores também que ainda há no site, que podem ver, estão todas a 1 euro, portanto é uma promoção excelente, eles habitualmente custavam praticamente 4 euros, 3,95 ou 99, era assim uma coisa, agora estão todos a 1 euro certo, portanto se gostam de alguma cor, é o momento, acho eu, de aproveitarmos a promoção. Ok? Eu comprei 18 cores, então esta é o Full Moon Party, são embalagens de 5 ml, têm 5 ml de capacidade, portanto são assim uns ovinhos pequenininhos, destapam-se assim, estão a ver a tampinha, é assim, às vezes, oi? Às vezes como os vernizes da Chanel e da Dior, por exemplo, que têm assim, a tampinha a sair assim, e é assim o pincel, estão a ver, assim, e este é o metálico, é o único metálico que eu escolhi na coleção, aqui que mandei vir estes 18, foi o único metálico, que eu queria também o roxinho metálico, mas já estava esgotado, por isso, aqui, este é o Full Moon Party, depois tem o outro, assim, entre o verde e o azul, sabem, assim, aqueles tons, assim, verdinho água, com um bocadinho de azul, que se chama Way to Heaven, portanto, Way to Heaven, é um tom também, este é cremoso, assim, portanto, o pincel é pequenino, mas vamos já ver de seguida, que eu vou-vos mostrar, a pintar uma unha com eles, assim, para verem a fórmula, isso, portanto, Way to Heaven, depois tem um, assim, o mais azulão, que se chama Sea, Sun and Fun, Sea, Sun and Fun, portanto, aquele azulão, que se está a ver muito, até nas unhas, cremoso, é, assim, um azulão bem, assim, nota-se bem o azulão, estão a ver, quase igual à caixa que eu escolhi, aqui, aqui da Séfora, portanto, Sea, Sun and Fun. Depois, um, assim, roxinho, que eu lembrei-me, assim, de mandar vir este tom agora, para usar na Páscoa, que eu gosto de usar, assim, na Páscoa, este género de cores, chama-se Lavander Field, portanto, aqui o campo de lavandas, Lavander Field, também cremoso, muito bonito, também, vamos ver, eu ainda não experimentei nenhum deles, portanto, vai ser aqui com vocês em primeiro, em primeira mão, portanto, assim, e o laranja, tem aqui, assim, um laranja, daqueles laranjas fortes, também é cremoso, chama-se Orange Rocks, Orange Rocks, assim, aqui é, Orange Rocks, é um tonzinho, assim, de laranja, Orange Rocks, assim, portanto, estes aqui, os primeiros cinco, depois, mandem vir tons, também, assim, mais pastel, mais clarinhos, e então, aqui este, que é, assim, aquele bege, um bocadinho mais, mais, a notar-se, portanto, é, assim, um bege mais escurinho, que se chama Sweet Summertime, Sweet Summertime, também, também, bem cremoso, sim, portanto, estão a ver, na minha pele vai-se notar, assim, bem bege, claro, que às vezes, depende da cor da nossa pele, assim, vai parecer mais ou menos escuro, mas, assim, este tom Sweet Summertime, depois, tenho aqui, este, assim, que é um lilás claro, cremoso, um lilás clarinho, chama-se Lilac Fantasy, sim, Lilac Fantasy, muito bonito, também, a cor, estou desejosa de experimentar, depois, tenho aqui, assim, este rosinha, é, assim, um rosa que se vê bem que é rosa, sabem, assim, um rosa mais girly, que se chama Romantic Date, portanto, Romantic Date, depois, tenho, assim, este, que é um, um rosa, assim, um rosa bege, não sei bem, assim, tem um carinho de bege, parece, na fórmula, que se chama Strawberry Macaron, Strawberry Macaron, e depois, tenho aqui este, assim, também um bege rosadinho, que se chama Flirting Game, Flirting Game, assim, dos bege, se for, então, estes os comprei, dos mais vermelhos, assim, mais corais, tenho aqui este, que é mais coral, que se chama Endless Kiss, também é cremoso, portanto, Endless Kiss, este, assim, um bocadinho mais escuro, que se chama, portanto, este é o mais, é o mais escurinho, o mais, chama-se My Super Hero, é, assim, um bocadinho ligeiramente, mas é também cremoso, é um vermelho um bocadinho mais escuro, e depois, tenho este, assim, que é um bocadinho mais coral, que se chama, é um coral, mas ele não é bem coral, ele é, este é mais, este é mais coral, acho eu, o Endless Kiss, este, talvez, assim, um vermelho, com uma pontinha de sereia, já ali ligeira, que é o Cherry Popsicle, assim, portanto, também cremoso. Depois, mandei vir um salmão, gosto destes tons, assim, para o verão, e está-se a ver todas as cores dentro do coral, mais claro, mais escuro, portanto, salmão, que se chama Enjoy the Sunset. O rosa velho, que é o Rose Bouquet, portanto, cremosinho, Rose Bouquet, este também, acho que deve ser muito bonito, são aqueles tons rosa velho, sabem, ficam sempre elegantes nas unhas, acho que fica sempre, põe sempre as nossas mãos, muito elegantes, portanto, este chama-se Rose Bouquet, mais, portanto, já vos mostrei estes dois, este, assim, um, que é, assim, também um rosa Barbie, não é, assim, bem aceso, assim, o rosa, chama-se Be a Unicorn, também acho que deve ser um tom excelente para o verão, Be a Unicorn, bem cremosinho, também, o Fuchsia, aqui, assim, que não pode faltar os rosas, também este ano, este chama-se, este Fuchsia, chama-se Secret Admirer, portanto, Secret Admirer, e por último, este, assim, que é mesmo, assim, o tom dos frutos vermelhos, parece, assim, umas bagas vermelhas, framboesa, não é? Também gosto destes tons, chama-se Cross The Line, Cross The Line, portanto, aqui os tons, foi, assim, a minha escolha, eu gosto imenso destes tons, assim, e ainda deixei lá outros, que também acho que vale a pena, mas, por enquanto, foram estes, depois, se eu comprar outros, eu mostro-vos, ok? Agora, vou-vos mostrar, então, como ficam nas unhas. Então, vou-vos mostrar, como é que ficam aqui estes primeiros, aqui, assim, este é o Orange Rocks, portanto, é aquele mais laranjão, então, vamos ver a fórmula, ver aqui com vocês, portanto, isso, eu acho que o pincel é pequenino, mas não dificulta nada a aplicação, vou pôr aqui, assim, nesta unha, estão a ver, a fórmula é bem logo pigmentada, bastante cremoso, não dificulta a aplicação, estão a ver, fica logo, tapa logo, parece que tem logo poder de cobertura, não é verdade? A fórmula é boa, gosto, gostei bastante da fórmula, que é a primeira vista, é, assim, bem amanteigada. Portanto, uma camadinha aqui do Orange Rocks, agora vou mostrar-vos este aqui, que eu estou desejosa de usar neste verão, acho que é mesmo uma cor de verão, que se chama, este é o azul, é o Way to Heaven, portanto, é o azul mais claro aqui dos que vos mostrei, é o Way to Heaven, portanto, vou aqui pôr-vos, para verem, eu gosto destes tons, assim, no verão, até gosto em pedicure, sabem? Vou pôr aqui assim, ver se conseguem ver, eu penso que sim, depois aproximo um bocadinho, vão ver? Logo como a passagem também cobra unha, vão ver? Assim, portanto, são estes tons, assim mesmo, verão, não é? Praia, férias, associo um bocadinho, portanto, assim. Agora, a seguir, vamos ficar aqui com uma unha de cada cor, este, que é o mais roxo que comprei, que é o Lavanderfield. Eu não sei se é no plural ou no singular, eu acho que é Lavanderfields, não sei, olha, ele custa-se imenso a ver, assim, aqui em baixo, se eles têm o nome aqui, mas pronto, mas é isso, também não há dois com o mesmo nome, assim, é só uma questão de se é campo ou campos, de lavandas. Portanto, aqui assim, vou-vos pôr aqui ao lado, assim, e aqui o Lavander, tem uma cor também muito bonita. Estão a ver? Porque continuam-se a usar muito estes violetas, assim, estes tons que já vêm do inverno, não é? Que foram tendência. Portanto, Lavanderfields, todos eles tapam a unha, assim, a parte branca. Eu gosto de ter que as unhas mais pequeninas, por acaso cortei, acho que já não as cortava há muito tempo, então dei um cortezinho em todas. E acho que está a tapar bem, assim, não tenho muita parte branca neste momento para tapar, mas acho que se nota que o verniz tem bom poder de cobertura. Portanto, estão a ver? Este assim, cor da Lavander. Depois, tenho aqui este, que eu acho, assim, fantástico. É o único que comprei metálico, como vos digo. E vamos lá ver como é que ele resulta. Aqui assim. Vou pôr aqui assim, depois mostro-vos mais em promenor. Muito fácil de passar. Estão a ver? O pincel abre, assim, bem e é fácil de passar. Bem metálico. É um tom, assim, entre o azul e o verde, aqueles tons piscina. Lindo. É mesmo lindo este. Digo-vos que até há marcas aí que estão a lançar, marcas de maquilhagem, Armani, os vernizes do Giorgio Armani, lançaram uma cor muito semelhante a esta. Mesmo muito semelhante. Eu vi, até fiquei a pensar nesta cor e depois este da Zara achei semelhante e realmente é. Portanto, isto é só como a passagem, estão a ver? E o mais azulão. Portanto, este chama-se Full Moon Party, ok? E o mais azulão chama-se Sea Sun and Fun. E então é assim. Também este é cremoso, portanto. E vamos pôr aqui. Aqui assim, para vos mostrar. É muito fácil. O pincel ajuda até bastante. Não dificulta. Às vezes, com o pincel de ser pequenito, às vezes podia dificultar, mas não. Portanto, aqui assim, é da cor da caixa. Assim mesmo. Estão a ver? Portanto, uma camada. Vou dar aqui então a segunda camada só para verem. Para verem como fica com duas, não é? Eu vou usá-lo com duas. No entanto, para quem gosta até só de uma passagem, às vezes há meninas que preferem. Mas eu gosto sempre mais com duas, por acaso. Acho que intensificassem bem mais a cor. Estão a ver? Bem laranja. Aqui assim. Este, então, era o mais, assim, o azul mais esverdeado. Com um bocadinho de turquesa, assim. Com duas camadinhas. A forma desliza bem. Não vão ter dificuldade nenhuma a pintar. O lilás, aqui. O lilás, não, o mais roxinho, portanto, lavanda. Assim. Ok. Portanto, fica bem pigmentada. A fórmula destes cinco primeiros que experimentei, bem pigmentada. E por fim, o azul. Aqui assim. Também excelente. O azulão. Portanto, eu acho que estes estão aprovados. Ok? Portanto, vão ver aqui as corzinhas. As primeiras cinco. Agora vou-vos mostrar as outras cinco. Outras cinco, portanto, porque vou ter que fazer em quatro vezes. Portanto, aqui, estas assim. As primeiras. Ok? Próximas cinco cores. Vou aqui mostrar-vos, então, rapidamente como ficam nas unhas. O salmão. Aqui, o mais salmão que comprei. Que é o Enjoy the Sunset. Portanto, vamos aqui começar por este. Aqui, assim. Estas cores salmão e alaranjadas. Eu acho que estão a ver muito em todas as marcas. Portanto, cremosinho também. Bom poder de cobertura. Acho que também, sim. Também acho que sim. Que também tem. Talvez não tenha tanto, tanto poder de cobertura. Assim, só para uma passagem. Mas, é muito razoável. Muito bonito. Este mais rosa velho. Que é o Rose Bouquet. Portanto, vamos aqui fazer o Rose Bouquet. Aqui assim. Portanto, é uma cor assim, queimadinha de rosa. Vamos pôr aqui assim. Eu gosto muito destes tons, assim, de rosa queimado. Também. Muito bonito também. Cremoso. Bem cremoso. Muito bonito. O mais girly aqui, assim. Que é o Be a Unicorn. Assim. Também. Assim mais. Deve ficar muito giro também com sandálias, assim, nos pés. Para fazermos pedicure. É assim um tom mais vivo. Estão a ver? Portanto, assim. Sim, é bem vivo este. É o Be a Unicorn. Depois, tenho aqui, assim, um fúchia. Um rosa. Sim. E este fúchia chama-se Secret Admirer. Aqui. Vamos ver como é que este é. Aqui assim. Portanto. Acho que é uma cor que se usa sempre, este fúchia, assim, nas unhas. Vamos ver também. Mais fúchia. Não sei se assim se consegue ver. Portanto, mais fúchia. E este que ainda é mais escuro. Que é o... Mais frutos vermelhos. Portanto, que é o Cross the Line. Cross the Line. E vamos aqui abrir. Vamos pôr. Então, a ver, é assim mesmo. Tem o tom de roça um pouco mais intenso. Vamos pôr aqui. Assim ao pé. Que é para verem até a diferença. Eles são semelhantes. No entanto, este é mais escurinho. Não é? Este. Aqui assim, o do dedo pequenino. É mais escurinho. Portanto, assim, vamos já pôr a segunda camadinha para ver. Sim. Ficam a saber como é que é com duas camadas também. Este que foi o primeiro, que é o mais pêssego. Que é o Enjoy the Sunset. Sim. Acho que é o que mesmo assim tem... O poder de cobertura talvez seja um bocadinho mais irregular. Assim, em relação aos outros. Não quer dizer que não tenha bom poder de cobertura. Mas parece assim... Talvez precisa de um tom um bocadinho secar mais pastel. Mas não... Mas gosto dele. Gosto do tom. O rosa velho. Aqui. Vamos pôr aqui assim. O rosa velho queimadinho. Bom poder de cobertura. Fica ligeiramente mais escurso do que o que parece na embalagem. Mas é uma coisa muito ligeira. Este aqui, portanto, este chama-se o Rose Bouquet. Este é o Bio Unicorn, que vou pôr agora à segunda camada. Assim. Também é uma cor muito divertida. Estão a ver? O Fuchsia mais claro. Assim um rosinha forte. Também muito bonito para o verão. E este Fuchsia é o Secret Admired. E este mais escurinho, que vou pôr já os frutos vermelhos. É o Cross the Line. Assim. Portanto, estão a ver? Estes cinco. Estas cinco cores agora. Aqui. Mais para rosa e um coral. Este aqui é o que eu noto. O coral mais claro. O Salmão. O Enjoy the Sunset. É talvez o que fica menos uniforme na primeira aplicação. Parece que está-se um bocadinho ligeiramente machado. Talvez precisasse de três camadinhas. Aqui este rosa velho muito bonito. E este assim aqui. Vão a ver? Um degradê de rosas. Também muito bonito. Ok? Portanto, estes cinco assim mais para rosados e Salmão. Ok? Vou agora mostrar-vos os três vermelhos. Aqui os três são mais vermelhos. Ok? Vou só tirar e mostro-vos os vermelhos a seguir. Portanto, bom poder de cobertura também em todas. O menos favorito, talvez aqui o Salmão. Pronto, só isso. Mas é uma cor muito bonita e acho que também vai resultar. Os três vermelhinhos. Portanto, o mais coral. Vou começar aqui pelo tom mais coral, que se chama Endless Kiss. Cremoso. Aqui assim. Então, vamos lá por aqui. Nesta unha. Pode ser aqui nestas. Agora vou mostrar-vos três. Portanto, o Endless Kiss. Sim, um coralzinho. Eu estou a adorar vernizes corais. Tenho comprado, assim, vários nestas tonalidades. Sim, portanto, primeira de mão. Estão a ver? Sim. Assim, um coralzinho. Este aqui, que é mais... É assim, um vermelho... É assim, mais... Mais vermelho, vermelho. Ele chama-se... Mas é capaz de ter um pontinho aqui de... Talvez de aqui de cereja. Não sei porque ele chama-se Cherry Popsicle. Portanto, é capaz de ter aqui qualquer coisinha, às vezes, de cereja. Vamos ver. Eles misturam, assim, às vezes, umas tonalidades. Vamos ver aqui o Cherry Popsicle. Então, vamos ver aqui assim. Eu acho que é mais vermelho. Mas é capaz de ter aqui também qualquer coisinha, assim, de rosado, de cereja na fórmula. Mas a mim parece-me mais vermelho. Este é assim, mais alaranjado com vermelho. Portanto, aquele coral. Mas este parece-me mais vermelho. Mas... Cherry Popsicle. Aqui assim. E, por fim, este vermelho aqui dos vermelhinhos, assim, destes tons, que é o My Super Hero. Que é assim, mais escurinho, ligeiramente, dos três. Aqui, estes três aqui. Vermelhinhos, já. Deixem-me só abrir. Assim. Portanto, estão a ver. Vamos lá ver que tipo de vermelho é este. Aqui, que é o My Super Hero. Eu acho divertido os vernizes com nomes. De uma maneira geral, eu gosto da maquilhagem que tenha nomes. Acho que até é mais fácil, às vezes, para comprarmos, não é? Do que se for só números. Então, assim, estão a ver? São três vermelhos e são três vermelhos, os três diferentes, não é? Portanto, vou pôr aqui a segunda de mão do mais coral, que é o Endless Kiss. Assim, 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 a segunda de mão do Sherry Popsicle. Assim, assim, são muito fáceis de pintar as unhas. E o último, portanto, que é o My Super Hero, que é o mais escurinho aqui destes três que vos tenho aqui para mostrar de vermelhinhos. Portanto, assim. Ok? Estão a ver? Bom poder de cobertura, excelente a pintar, assim, acho que é muito fácil, muito rápido. E três tons. Se gostam de mais escurinho, se gostam aqui com um tom vermelho levemente rosado e este, assim, mais coral. Ok? Aqui, os três escolhidos, assim, para estes tons. Ok? E agora vou-vos mostrar, que é para terminar, vou-vos mostrar os mais nudes, as cores mais nude, portanto, que escolhi. Ok? Então, vamos ver nas unhas como ficam os mais clarinhos, os mais nudes, que se usam sempre, não é? Que é sempre bom termos na coleção. Então, o primeiro é este lilás clarinho, que eu vos disse que se chama Lilac Fantasy. Portanto, vamos ver, então, como se comporta aqui este Lilac Fantasy. Sim, portanto, ele é um lilás, vou por aqui assim, bem clarinho. Vamos ver. As vezes os tons pastel são complicados na aplicação, não ficam logo muito uniformes, mas este aqui até, por acaso, acho que foi fácil. Não fica assim com riscas, nem nada. Gostei. Portanto, é assim um lilás, só levemente lilás. É um nude, levemente lilás. Este aqui, assim, mais rosa, assim, parece que aparece mais o rosa. Um rosa que se chama Romantic Date. Romantic Date. É um rosa mais, assim, um pouquinho mais girly, não é? Portanto, vamos ver como fica aqui assim. Este rosinha, também muito cremoso. Também é bonito, digo-vos mesmo. Também é muito bonito este tom de rosa. Assim. Um rosinha, portanto, estão a ver a fórmula. Também é fácil de passar este tom, assim, é muito suavezinho, muito fácil de passar. Depois, um rosa, assim, um rosa bebê, não é? É muito bonito também, assim, clarinho. Este rosa bebê chama-se Strawberry Macaron. Strawberry Macaron. Portanto, vamos lá ver como é que ele resulta. Vou-vos pôr aqui assim. Nesta unha, aqui assim. Depois já aproximo um bocadinho mais. Este talvez só mais clarinho. Aqui assim, mais em transparência. Mas tem um bocadinho de poder de cobertura. Deixe-me só. Mas estão a ver, é mais... Não, tem um bocadinho de poder de cobertura. Mas é o que tem menos poder de cobertura. Aqui deste, agora, lota, assim, dos mais nudes. É o que tem menos poder de cobertura. Na primeira passagem, pelo menos. Depois tenho aqui outro, também assim, beige. É um beige rosadinho também. Mas é mais beige. Que se chama Flirting Game. Flirting Game. Então, vamos abrir. Portanto, estes são todos, assim, cremosos. Este nota-se um bocadinho mais escuro. Estão a ver? Nota-se mais a tonalidade beige. Vamos por aqui. Assim. Sim, é assim, um beige com um bocadinho, quase de salmão, sabem? Poder de cobertura médio, para a primeira camada. Ok? Mas achei que o destes, na primeira camada, ao que tem menos poder de cobertura, foi aqui o que vos mostrei em terceiro lugar. Que é o Strawberry Macaron. Assim, o mais suavezinho. Ok? Vamos por... Ah, não, ainda tenho um aqui para vos mostrar. Que é o rosa mais... O rosa, o beige mais escuro, destes que escolhi, que se chama Sweet Summer Tan. Portanto, aqui o Sweet Summer Tan. Vamos lá ver como é que ele se comporta. Vou pôr aqui assim. É um tom beige, mesmo beige. E vamos ver aqui como é que ele se comporta. Bem assim, suavezinho. Um beige mais areia, assim, a notar-se mesmo beige. Poder de cobertura também não é assim muito grande na primeira. Vamos ver como é que eles se comportam todos na segunda. Estes são assim mais suavezinhos. Portanto, vamos ver. Portanto, o primeiro que começamos, o Lilac Fantasy. Vamos pôr a segunda camadinha do Lilac Fantasy. Assim. Sim, portanto. Este está ótimo. A unha fica coberta. Gosto bastante do Lilac Fantasy. Aprovadíssimo. Depois tenho o Romantic Date. Que é aquele, assim, que se nota mais o tom de rosa. Portanto, vamos pôr aqui assim. O Romantic Date. Assim. Portanto, também tapa a unha. Acho que sim. Também está, em termos de poder de cobertura, também não fica em transparência. Ok? Também é uma cor muito elegante, assim, discreta. Mas que se nota lá o tonzinho. Depois tenho este. Que foi o que eu achei que tinha pior poder de cobertura. Que se chama o Strawberry Macaron. E o Strawberry Macaron. Vamos pôr aqui a segunda. A ver se conseguimos que ele tape melhor. É assim mais leitoso, sabem. São aqueles vernizes um bocadinho mais leitosos. Assim. Bons, assim, às vezes também para manicure francesa, por exemplo. Assim, mais esses géneros. Estão a ver? Ele que nota-se, obviamente, ele é cremoso. E nota-se, acho que até tapou-lhe a parte branca da unha, por acaso. Mas é por ser também o mais clarinho. Pronto. Mas também fazem falta na coleção este género de vernizes, não é verdade? E por aqui destes quatro. O quarto mesmo, que é um beige rosado. Que é o Flirting Game. Vamos ver então como é que fica. É aquele beige que tem assim, parece com um ligeiro undertone salmão. Mas uma coisa assim ligeira. Estão a ver? Assim. Eu vou tentar mostrar-vos um bocadinho mais ao pé para verem. Porque estes são mais claros. É mais difícil, se calhar, ver a diferença entre eles. Mas este é mais para branco leitoso. E este tem um... O poder de cobertura é maior porque a cor nota-se mais, não é? É um bocadinho mais. Mas também bastante suave. São todos aqui. Estes tons são suaves. Agora vamos ao mais forte para terminar, que foi o último aqui dos beige, assim, que vos mostrei. Que é o Sweet Samartana. E este é assim o mais... O mais cor, mais escurinha. Vamos ver aqui como é que fica. A segunda passagem. Este é assim. É o meu preferido porque no fundo é o que tem mais... É o que tem mais cor. Pronto. Digamos assim. Gosto muito deste, do Sweet Samartana. E gosto muito do Lilac. O Lilac Fantasy. São os meus dois preferidos. Os menos preferidos aqui dos bejes. São este... É este aqui. O terceiro que experimentei. Portanto, que é o Strawberry Macaron. É o mais em transparência. E este aqui também que foi o quarto que experimentei. Que é o Flirting Game. São assim os dois que eu gostei menos. Digamos assim. E estes aqui, estes três os custei mais. Mas são tudo tons suaves, clarinhos. Usam-se sempre. Fazem parte da coleção. Eu acho que ficam sempre elegantes nas mãos. Querem unhas curtas. Querem unhas mais compridas. Fica sempre bem. Ok? E pronto. Então, acho que está concluída aqui a coleção dos que comprei da Sephora. Eles têm muitas cores. Vão ver se gostam dos vernizes. Agora não vos posso dizer ainda em termos de duração. Eu vou pintar as unhas com um deles. Vou escolher aqui uma cor. Eu acho que vai ser esta. Acho que não estou a resistir a esta cor. Aqui, portanto, é o primeiro. Os mostrei o azul turquesa. O Full Moon Party. Porque gosto muito desta cor. Agora não tenho posto estes tons. Portanto, estou com saudades aqui destes tons. Portanto, vou pintar com este. Depois podem-nos ver todos testados. Agora, há pouco e pouco, o primeiro que vai sair é mesmo este. O Full Moon Party. Podem-nos ver todos testados no blog Miss Verniz. Porque, a pouco e pouco, vão latando as cores todas. Portanto, para verem as fotografias. Para verem bem como é que ficam. Aqui já tiveram mais ou menos uma ideia, não é? Mas depois, na fotografia, às vezes, vê-se melhor. Mesmo o tom, assim, nas unhas. Ok? Espero, então, que tenham gostado aqui destes ovinhos. Eu acho que, como estamos na Páscoa, quase. Acho que estes, assim, estes ovinhos lembram mesmo a Páscoa. E são muito engraçados. São pequeninos, têm 5ml, custam 1€ neste momento. Eu, quando eles custavam 3,95€, também achava caro para a quantidade de verniz que tinha. Mas, a 1€, eu acho que está excelente. Portanto, se gostam, corram à Zara. Ao site, à Zara. Ai, meu Deus. À Sephora. Já estou sempre a pensar na Zara. Corram à Sephora para ver as cores que estão disponíveis. E, online, portanto, pagam portes de 2,90€. Eu paguei portes de 2,90€ e paguei com referência multibanco. Ok? Pronto. Mas, eles têm outros tipos de pagamentos, também, no site, que podem escolher. Ok? Portanto, espero que tenham gostado. E recebem sempre amostras. Também me esqueci amostrinhas de perfumes. Eu recebi uma amostrinha de perfume, de Montguerlan. E uma amostrinha, também, de um detox para a cara, assim, de uma máscara, no fundo, para lavar a cara. Detox. Portanto, tenha sempre, também, uma amostrinha ou duas, consoante, se há também o gastarem, não é? Por isso, é sempre agradável. Ok? Espero, então, que tenham gostado aqui das cores que eu escolhi. Obrigada por terem assistido. Beijinhos grandes a todas. E encontramos-nos, então, no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, 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 tchau.